Muito obrigada, daqui a pouco a gente conversa mais. Sete horas e nove minutos, bora de prestação de serviço pra você que é daqui da capital? Porque acontece hoje e também amanhã o mutirão de cadastros dos armazéns da família. O evento que espera atender mais de 300 pessoas. Quem chega com esse destaque ao vivo aqui pra gente é Pedro Talim. Pedro, onde é que vai acontecer esse mutirão? Conta tudo. Bom dia Ana, B, a todas e todas que estão nos acompanhando aqui na Renedia. Vai ser logo aqui atrás de mim, ó. Começa às 9 horas da manhã na Rua da Cezadania da Matriz. Fica aqui próximo à Praça Rui Barbosa. Então todo mundo da região que tem interesse em comprar no armazém da família tem essa oportunidade de fazer o cadastro a partir das 9 horas da manhã. Então já vai ter uma equipe ali preparada, atendendo, recebendo as pessoas. Lembrando que o armazém da família funciona para pessoas que recebam até 5 salários mínimos. famílias, né, que recebam até 5 salários mínimos por mês. Então precisa atender esta regra. Além disso, obviamente, trazer ali o comprovante de renda da família. CPF, RG, comprovante de declaração no imposto de renda. Então são alguns documentos ali básicos necessários na hora de fazer este cadastro. Atualmente, mais de 350 mil famílias já são atendidas pelo armazém da família. Também é possível fazer este cadastro de forma online. Pela internet, pelos sites ali da prefeitura, você consegue achar a aba e fazer este cadastro. Então o mutirão, ele acontece justamente para quem tem dificuldade de mexer no computador ou para quem não tem internet em casa e aí precisa deste auxílio. Lembrando que não vai acontecer apenas aqui na matriz. Então este mutirão vai rodar em diversas regionais. Já atendeu mais de 631 famílias este ano, passando pelo bairro Novo, Boquerão e Boa Vista. E tem previsão já para no mês que vem, ir para o Cajuru e Sique. E no mês de outubro, Pinheirinho e Santa Felicidade. Em novembro, chega nas regionais Portão e Tatuquara. Então o mutirão vai rodar aí por diversos bairros de Curitiba. Então é bom ficar sempre atento às datas. Quem quer fazer este cadastro e não consegue fazer de forma virtual, pelo portal, pela internet, pode vir pessoalmente na Rua da Cidadania da Matriz hoje, das 9h às 4h da tarde, Ana. Muita gente que já é contemplada e muita gente que ainda precisa fazer parte disso. É uma grande oportunidade. Obrigada, Pedro Talim, com as informações por enquanto. Agora às 7h12min, um jovem ameaçou a própria mãe de morte.